Música Meu beck, meu beck, meu beck Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra Vai correndo atrás Tá vendo aí, tá vendo aí Você me desprezou, agora corre atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Vai Tá vendo aí, tá vendo aí Você me desprezou, agora corre atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Você é DJ Marcinho, fique junto Só você, só você Pode entrar nessa água, nunca beberi Titã que eu levo, não agora eu já me cansei Eu te valorizava todo dia Você me desprezou Vai, vai, vai correndo atrás E sim Vai, vai, vai correndo atrás Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra Vai, vai, vai correndo atrás Vai, vai, vai Tá vendo aí, tá vendo aí Você me desprezou, agora corre atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Olha você me desprezou, agora corre atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Olha você me desprezou, agora corre atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Vai O som da galera Tiago Grifino Puxa meu DJ